Música Fala galera no Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Zé G E bem galera, eu tô trazendo aqui um vídeo pra vocês Dessa vez da Garagem Mother, galera Bom galera, eu tô aqui com o It's Vida Louca Fala aí mano, de boa? É, beleza Galera, ele tá com esse traje invisível aqui Ele não tem a mínima ideia como ele fez, eu acho Ou cê sabe? Então tá bom, então tá bom né galera Cês entenderam aí né, entendeu? Então, se eu for clicar nele pra mostrar como é que ele tá Meu Xbox você acha? E eu não sei porquê Bom, então beleza Galera, bom, começando aqui mano A Garagem Mother é de uma garagem que tipo, não dá pra ter A não ser que você tenha um RGH, tá? Ou seja, eu tenho um RGH ou JTi Bom, vamos começar aqui Ô Vida Louca, quer apresentar os carros? Bom, vamos começar aqui né Bom galera Bom, é... Todo mundo gosta dos carros da neve E felizmente, felizmente mesmo Eu tenho aqui o Tratorzão da neve né mano Que é aquele carro ali que todo mundo ama Que é um carro que tipo, eu simplesmente acho top Eu acho que daria muito bom pra colocar ele aqui Tipo, ele fica de boa aqui, ele não crasha, não tá nada atrapalhando Não tem nada bugando O Ticket Truck também Que é um carro mod E tem uma puta de uma coisa grande Quase todos os carros estão com as placas do Edge De Northampton Bom, isso aqui que não dá pra ter no online nem a pau Nem pra conseguir na garagem Que é aquele carro de aeroporto né Que todo mundo gosta Mas beleza galera Isso aqui foi um carro Que não dá mais pra ter no online Infelizmente É... Você pegou a época, vida louca? Desse carro aqui no online? Ah, então tá bom Galera, quem pegou a época aí da DLC do 1.27 Pegou aí o tempo que a gente conseguiu colocar esse carro aqui na garagem Que foi o... A Loche Slam Van Que ela ficou aí durante um bom tempo na garagem Depois a Rockstar saiu tirando de todo mundo E bom galera Vamos aqui pro próximo aqui Que é um carro que a Rockstar tirou do online também Agora é só na seção por convite Que você consegue chamar ele Que é o... O... Táxi em si né E ele tá com a corzinha modd né Corzinha básica Com a roda modd Também não dá pra guardar na garagem Ele tá aí E o Truck Que é um carro que crachava geral Também É... No... No antigo Tanto é que eles até tiveram que remover O gancho que ficava aqui Porque eles bugavam Bugam até hoje Mas não bugam tanto igual antigamente E ele tá aí também Não dá pra ter no online demais Esse carro E aqui né Uma coisa que eles removeram do jogo Que eu acho que eles poderiam muito bem voltar né Isso aqui você pegou a época né Ô vida louca Do carro forte E galera Esse carro aqui Pra quem não pegou a época do carro forte Era simplesmente a gente encontrava ele na rua E estourava e pegava o dinheiro Que ficava atrás Tanto é que foi lá que surgiu o dinheiro Que hoje em dia é conhecido como monidrop Deixa eu ver ó Deixa eu ver aqui ó Essa textura aí que vocês estão vendo aí Dropava desse caminhão aqui ó Aqui atrás E bom galera Esse carro aqui é um carro que geral queria Quem tava desde a 1.8 aí no GTA Conhece esse carro E é um carro que geral Queria ter ele online E em geral não conseguia Tinha glitch Pra trazer ele Só que ele só ficava Durante uma hora Ou duas horas E a Rockstar tirava De você Mas hoje aí Já estamos já com ele Galera Esse carro aqui Que geral conhece Pelo amor de Deus Quem conhece Quem não conhece Esse aqui não jogou uma história Não é mesmo E bom galera Esse aqui é um famoso Space Docker E galera Não tem como dar mais nada dele Ele é isso aí E tipo Não tem como dar mais nada Mas só desse isso aí Já é um carro top de linha E bom galera É um Prison Bus Que é um carro que geral conhece Que é um carro que não dá pra mudar a cor Nem guardado na garagem Bom galera Eu vou pegar aqui o E3 da louca E a gente vai pra próxima garagem Já voltamos Bom galera Voltei aqui já É O Disse Vida Louca Tá entrando aqui no apartamento Que ele sem querer Foi tocar a campainha E foi Sem querer Acabou entrando no apartamento dele Mas beleza galera Bom Cheguei aqui No outro aqui Opa Epa Já fazendo merda Então beleza E galera Voltamos aqui né E já estamos aqui Com a moto policial Que é uma moto aí Que geral gosta Geral ama essa moto E quem julgou a história aí Sabe já a história dela É uma moto muito da hora Muito louca mesmo Eu curto muito Eu curto muito também E infelizmente Ela O povo tirou ela do online Eu acho que pelo menos Ela deveria Tá no online Mas não poderia guardar na garagem Eu acho que Seria muito da hora E bom galera Esse carro aqui Esse trator aqui também Tá no online Ele tava no online E tiraram ele Você pegou ele? Cadê ele ou Vida louca? Galera Ele se encontrava Esse trator Mais ou menos Nessa localização Aqui ó É por aqui galera Aqui ó Ele fica mais ou menos Aqui ó Por aqui É perto do farol Galera Ele ficava perto do farol Esse aqui por aqui ó Por algum canto daqui E bom galera Aqui ó Vocês já podem ver Que nós tá Já com ele aqui Ele voltou E foi ressuscitado Com a ajuda dos mods Os mods chave aqui E foi nós mano Estamos aqui Com ele aqui de volta Galera Esse carro aqui Que foi um grande ajudante Na época dos Glitz Que foi Eu não lembro o nome dele Aqui ó Jarnier Ele ajudou bastante A gente Lembro que tinha o Glitz Que a gente só colocava Ele na frente Aqui do Do Eclipse Isso aí é com a Adder E o Adder duplicava E a gente guardava Ele na garagem Era muito da hora Esse carro aqui ajudou Muita gente E até hoje E até hoje ajuda Em alguns Glitz Por aí E não dá Infelizmente Pra guardar ele na garagem Ele só funciona Pela Pegasus E hoje Tá aí dentro Por aqui Bom galera Aqui também temos Aqui o Carro dos Bombeiros Que tá com a cor modificada Topzão E ele tá com aquele É o Firetruck Aqui né Na verdade Que eu tô com Um jogo em inglês Tá tudo em inglês Vocês podem ver pra mim Tá em inglês E tá falando que eu tô Ah é 20 horas Mas na verdade é 23 Porque eu tô com o horário De Brasília Quer dizer Eu tô com o horário De Massachusetts Mas de boa Desculpa galera Vamos aqui Já temos aqui Outro carro aqui Do aeroporto Que é um carro Que foi retirado Aqui do online Logo no 1.8 Ele estava no online É o Artug Esse aqui ó Artug Ou Antug Você pegou a época Desse aqui não né O Vida Louca Desse aí não Desse aqui não E galera Esse carro aqui também Que eu acabei pulando Ele aqui É um carro É uma polícia Que é muito louco Ela é bem azul Ela é bem bonita Deixa eu ligar ela aqui Pra vocês Sim mano Ele é muito bonito Olha lá É muito louco Muito louco mesmo Galera Quem pegou Essa época Aqui dele no offline É Removeram ele do offline Eu acho que não tem Mais esse carro No offline É muito top também Esse carro Não importa mano Ele é muito top mesmo E galera Bom Vamos aqui pro próximo Que é a empilhadeira Galera A empilhadeira Eu nunca achei ela Nem no offline Você achou ela no offline mano? Não Mano Eu nunca achei ela Nem no offline Nem no online Mano Se alguém souber A localização dela No offline Se vocês querem que eu trago um vídeo Eu trago um vídeo sim Dela aqui Beleza galera Eu trago muito de boa Esse vídeo aí Então beleza galera O carro também que foi retirado do online Que ele aparecia muito raramente Era a clã van Ou seja A van Do palhaço E o excelente A gramer gravava Com ela Às vezes De vez em quando E era muito top galera Até hoje Até hoje ela tá aí Ela ainda Não sei se funciona ainda A bozininha dela De palhaço Deixa eu ver Funciona? Não Eu não tô ouvindo Ah então tá bom Então tá funcionando E galera Aqui temos o Dozer O Dozer Que é um carro Que a gente se encontra Nesta localização aqui E ainda dá pra A gente se encontrar ele Ele fica Exatamente Aqui ó Galera Aqui ó Ele fica exatamente aqui Nesse quadradinho aqui ó É Ele se encontra Naquela localização Mas não dá pra ser pintado Nem guardado na garagem Igual tá aqui Ô Ô vida louca Vai ali na 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 parte ali do Onde ele levanta Isso Ó lá galera Dá pra trollar Vamos deixar ele ali Você quer sair daí? Ah você caiu já Então beleza galera Aqui também temos o Sheriff Cruiser Que é um Puta num carro da hora também Que é um carro Muito top Eu acho Ó ele Pica E galera Esse aqui ainda tem no online Só que não dá pra guardar No Na garagem Muito triste E galera Vamos pra próxima garagem Que na próxima garagem Vai ter uma surpresa lá pra nós Bora lá cachorro Bom Chegamos aqui E galera Eu falei que tinha uma surpresa Pra vocês aqui E galera Olha esse tanque aqui mano Se liga Como é que tá o tanque Vida louca Aqui ó galera Mostrar aqui Uma surpresa aqui Pra vocês Como é que o tanque Tá pra você Que cor que ele tá Tá calma aí Aí galera Se liga nisso mano Já vira o tanque Dessa cor assim mano E dentro da garagem ainda Já viu aí Vida louca Já viu uma bulança Você mudar de cor Já que eu não sei nem se dá É Não dá É galera Vamos Vamos aqui ó Vou deixar o Deixa o vida louca Escolher aqui Um carro Mano Que carro você gostaria De ter na garagem E não dá mano Mano Me fala um carro Que você gostaria De ver na garagem Agora Neste momento Hotknife Vamos aqui galera Acho que eu vou no caminho Galera Que é um carro Que também não tem mais Aqui ó Max Você está muito perto Eita Achando que vai ficar assim mano É Não vai não Vamos aí Para botar roxo Se eu vou botar roxo Vamos botar roxo Peraí roxo Botar um roxo mod Aí ó É galera Vamos aqui ó Vamos para o próximo carro Escolha aí mano Calma aí Eu vou escolher esse Vamos lá 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 E aí 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 E aí